Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Pessoal, hoje amanheceu sem chuva, mas o tempo tá meio fusque-fusque. Como diz a minha amiga japonesa, carrancudo. Vou fazer meu almoço. Já estou com o arrozinho já tá no fogo. A carne já está na panela, também tá prontinha. Vou fazer uma salada aqui. Gente, eu não sei, a gente deixa fora, já começa a apodrecer as verduras da gente. O tomatinho já tá com carinho de bobo. E além disso tudo, eu vou fazer uma sobremesinha aqui, um sagu pra tarde, porque ninguém merece, né? É um domingo, pleno domingo, sem uma sobremesa. Gente do céu! Tá uma bagunça essa minha cozinha hoje. Vou mostrar pra vocês, olha só. Tô tentando fazer ela toda rosa, pessoal, mas não tô conseguindo. Comprei todos os acessórios ali. Comprei o papel contact rosinha. Fui colocar, mal, mal consegui colocar na gavetinha. Não consegui colocar no resto. Enchi de bolinhas, mas tô pretendendo deixar ela toda rosinha por dentro também. Meu Deus, gente. Senti um pingo de chuva. Vai começar a chover aqui de volta. Pessoal, aqui, aqui, eu parei no Jabaquara, que até já tá num vídeo que eu falo sobre isso pra vocês. Eu mandei fazer uma coisa, uma pia pra pôr aqui. Na verdade, esse negócio aqui, essa... Ai, gente, não sei o nome disso aqui. Vai ser tirado, vai ser posto uma caixa ali dentro com uma cuba. Aí eu puxo, porque vai ter corrediça, né? Eu puxo e vai ser uma pia. Aí vai acabar essa folia assim, ó. De lavar assim, suja tudo o pé, o pé fica todo sujo. Fica horrível a situação da gente, né? É isso, galera. Vou fazer meu almoço aqui. Quando ficar tudo prontinho, eu chamo vocês pra vocês darem uma olhadinha no meu almoço. E pra vocês almoçarem comigo também. Um bom domingo a todos, tá? Um excelente domingo a todos, né? E até o próximo vídeo, que vai ser daqui a pouquinho já. Lá na Gabinho, que eu vou fazer um vídeo bem bacanizado pra vocês. Contando a pedido de um colega inscrito no canal. Contando a minha trajetória na estrada, como eu comecei a viajar. Explicando pra quem quer começar também na vida de caminhoneiro e caminhoneira, né? Na profissão. Então, eu vou fazer esse vídeo à tarde. Explicando pra vocês tudo como funciona, como foi comigo, né? Não vou dizer que como foi comigo vai ser pra todo mundo. Mas pra mim, eu acho que foi muito fácil, gente. Assim, tipo, eu fiz carteira e consegui emprego. Já em seguida, daí trabalhei num toquinho muito, por um ano e pouco. Saí de lá, já consegui na carreta. Então, tudo isso eu vou contar no próximo vídeo, tá bom, pessoal? Um grande beijo. Um domingo abençoado a todos nós. Daí, galera, meu almoço tá quase finalizado. É, já vou tirar minhas batatinhas do fogo que tão fritando. Ai, meu Deus, já tá quase pegando fogo as minhas batatinhas, ó. Já vou desligar o gás aqui. Vou deixar o celular só um pouquinho aqui, ó. Só um momentinho. Tô tirando a batatinha agora. Acho que tá meio escuro, né? Tá pronto a minha... Meu almoço. Só vou colocar minha toalha. Eu fiz um suquinho de capilé, que eu amo. Do tempo da minha avó o capilé, mas eu amo. Aqui eu tenho o arroz, a carne ensopada de panela. Vai estar ao lado. E... Não fiz maionese. Hoje eu fiz fritas. A batatinha é frita. Eu já trago de casa, gente. Conserva pronta, porque é mais rápido, né? Pra nós aqui na estrada. Vou colocar aqui também. E... Então é isso, galera. Esse é o meu almoço, tá? Aqui, ó. Tá prontinho ali. Vou fazer uma foto bem bacana pra mandar pra vocês, ok? Um beijo. Bom almoço a todos. Galera, depois que a gente almoça, costuma se lavar a louça, né? Então eu vou lavar a louça aqui pra vocês verem. Só que do jeito que eu tô lavando aqui, é por pouco tempo. Porque eu mandei fazer a pica, já falei. Então isso aqui logo vai acabar, tá? Deixa eu enxargar. É, acha que só que eu mexo e eu pandulho? Não. Depois tem que lavar a loucinha, né? Esse aqui é o meu escorredor de louça. Deixa eu lavar a panela. É assim que a gente faz. Vida de estrada não é moleza. Não é só passear de caminhão pra você ir pra baixo, não. É de lavar a louça. Fazer o almoço, lavar a louça. É de tudo um pouco, né? As coisas boas. Vamos pegar ali a câmera. Nossa, eu tô com 15% só de bateria. Vou colocar a cábala tudo. E agora a louçanda. A louçanada. E agora a loucinha. A loucana. A loucana. A loucana. A loucana. Também fiz uma molhadura onde eu estava lá na louça, fiz uma molhadura, chegou a ver Então é isso galera, o vídeo de hoje fica por aqui, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado do meu dia, quer dizer, o dia não acabou ainda, mas eu espero que vocês tenham gostado até aqui desse vídeo, não deixe de curtir, de comentar, deixar os likes lá para mim, e não deixem também de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, tá, para me ajudar, para o canal crescer, e vamos embora, né, junto aí numa parceria, um beijo grande a todos.